Música Papai, isso assim vem pra mim Eu quis estar gostoso demais Isso não é prestar Então se eu for pra mim Ai, 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 ai Assim você é o meu papai Ai, 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 ai Porque a mão só eu quero mais Ai, 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 ai Assim você é o meu papai Ai, 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 ai Você tá cheirando o saco de mal Mata o meu papai Não é presta, não é presta, não é presta Essa luta foi tão fácil Vida como o homem levantando a boca Não é presta Isso não é presta Então vai É uma demais vida Tô com o coração E sabe que ela vai cair O coração não vai dançar Vem cá, mulher Vem cá, mulher Vem cá, dança Não me bagar Vem cá É que você vai gostar A barra É fácil Pra mim Eu quis estar gostoso demais Isso não é prestar Então se eu for pra mim Ai, 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 ai Assim você é o meu papai Ai, 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 ai O que é gostoso eu quero mais Ai, 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 ai Assim você é o meu papai Ai, 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 ai O que é gostoso Ai, 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 ai Assim você é o meu papai Ai, 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 ai Eu confio Ai, 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 ai Amor O sonho é pra ligar, quando começava a na vida, fica parado, relaxa, o sonho é pra favor, tá com esse bonito, não é por isso, tá com esse bonito, relaxa, o sonho é pra ligar, abre o coração, a minha vida, fica parado, relaxa, o sonho é pra favor, entrega o amor, agapai, te dou, e deu o embira aqui, agapai, te dou, e deu o embira aqui, Viva, viva, viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.